Olá, criançada! Como é que vocês estão hoje? Tia Lê está ótima! E tu, Leiturinha, como é que tu estás hoje? Estou ótima, Tia Lê! Espero que vocês em casa também estejam! Isso mesmo! E pra gente começar aquela história bem legal de hoje, nós vamos ouvir aquela música, não é isso, Leiturinha? Exatamente! Então, vamos lá! Vamos! Vamos lá, vai começar! Tia Lê história agora vai contar! Vamos lá, preste atenção! Que jamais ela vai sair do seu coração! Que jamais ela vai sair do seu coração! Que legal, criançada! E a nossa história de hoje é bem legal! Vocês querem ouvir? Tu quer ouvir a história, Leiturinha? Claro que quero, Tia Lê! Eu adoro suas historinhas! Hum! E a história de hoje, criançada, é a história da galinha ruiva! Ruiva? Isso mesmo, Leiturinha! É! É da cor do meu cabelinho! Que legal! É da cor do teu cabelo, Leiturinha! Então, vamos pra história? Vamos, vamos, vamos! Vamos lá! E Tia Lê trouxe uma bolsa! Tia Lê vai fazer feira? É isso? Tá aparecendo, Tia Lê! Será que Tia Lê vai fazer feira com essa bolsinha aqui? Comprar banana, giribum, laranja, coxinha... Eita, coxinha na feira? Não, Leiturinha! Pra tomar com caldo de cana! Não! Esquece a coxinha! Tá certo? Vamos pra nossa história, né? É isso, criançada! Então, ó! Dentro dessa bolsa que Tia Lê trouxe... Tá, história! Vamos ouvir? Então, era uma vez... Uma galinha! Olha, criançada! Eu gosto de galinha, Tia Lê! Isso! Essa galinha parece que ela tá viva! Tá querendo pular da mão de Tia Lê! Não é? Eu gosto dela quietinha no prato! Isso! Tia Lê também gosta! A galinha ruiva estava passeando com seus pintinhos... Eita, Leiturinha! Olha o pintinho dela aqui, ó! Que legal! Tava lá no terreiro passeando... Comendo o que encontrava, Leiturinha! O que encontrava? Isso! O que ela encontrava! E é? É! De repente, ela encontrou uns grãos de milho! Ah! Eu gosto também! Tu gosta? A galinha também gosta de grão de milho! Assadinho na fogueira! É uma delícia! Não é, Leiturinha? Assinado com manteiga derretida! Que alí! Ela encontrou! E ela ficou pensando o que é que eu vou fazer com esses grãos de milho! Comer! Não! Ela não comeu, Leiturinha! Não! Não! Ela correu e chamou alguns de seus amigos! Primeiro que ela chamou foi a vaca! A vaca foi! Ela foi lá, um celeiro, e chamou a vaca! Dona vaca, vamos me ajudar a plantar esses grãos de milho? E ela falava que isso? Falava, Leiturinha! Ela é pobre e grota! Isso mesmo! A vaca, será que vai ajudar ela a plantar esses milho, criançada? E tu acha, Leiturinha? Não sei! A vaca disse que não ia! Não! Estou muito cansada, dona galinha! Ela falou assim, estou... Isso, Leiturinha! E a vaca, gente, não foi ajudar a galinha! Não! Não! A galinha não desistiu! Foi! E chamou o porco! O porco? Sim! Será que agora esse vai? Vai! Hum! O porco disse que estava com muito calor! E não foi ajudar a galinha! Falou, calou, calou! Foi! Muito calor, dona galinha! Eu vou ficar aqui, me embanhando! E não foi, criançada, ajudar a galinha! A bichinha! Mas ela não desistiu, Leiturinha! Eu, ela comia logo milho! Ela foi e chamou outro amigo! Quem? O cachorro! Hum! Eu gosto de cachorro! Tia Lê também gosta! Chamou o cachorro! Será que dessa vez ele vai? Vai! Cachorro gosta de cavar! Ele não foi! Não? Não! Diz amigo fuleiro, viu? Não é isso, Leiturinha! Ela saiu chamando e até o momento nenhum ajudou! Hum! Ela não desistiu! E chamou o pato! O pato? Isso! Será que o pato vai ajudar? Não vai o pato passar, patacolhar! Ele ficou justamente cantando isso, Leiturinha! E não foi ajudar ela! Também não! Também não! É polvo fuleiro! A galinha ficou olhando! Não tem nada não! Eu vou e planto! A galinha foi, plantou o milho, quando passou o tempo, que ela olhou, ah, cresceu aquele pé de milho bem bonito, cada espiga, Leiturinha! Ih, que assim a ler! Aí ela disse, agora eu já sei! Vou chamar os meus amigos pra colher, né? Eles não quiseram me ajudar a plantar, mas aí eles vão querer ajudar a colher! É verdade! Tu acha que eles foram? Não sei! Eles não foram! Não foram, não! Não! Ela foi novamente e chamou um por um, criançada! E eles não foram! Não ajudaram a galinha! Ela foi, colheu o milho todinho sozinha! Sozinha! Trabalhou muito, cansou de trabalhar! É verdade! Né? Quando ela colheu todinho, ah, ela disse, já que os meus amigos não me ajudaram a plantar, não me ajudaram a colher, eu agora vou chamar eles pra fazer aquele delicioso bolo de milho! Agora vai todo mundo querer! Será? Uhum! Mas eles não foram, criançada! A galinha chamou um por um, gente, vamos me ajudar a fazer um bolo! Eu já plantei, eu já colhi, agora é só pra me ajudar a fazer o bolo! Mas eles disseram que não iam! Estavam brincando, o outro estava lá tomando banho e nenhum quis! A galinha foi e fez um delicioso leiturinha! Bolo! Bolo! Mas o bolo ficou tão gostoso, leiturinha! Ai, como eu gosto de bolo de milho! Tia Lê também ama bolo de milho! Aliás, Tia Lê gosta de todos, né? Tia Lê ama bolo, tá, criançada? Mas então, quando todos os amigos da galinha, leiturinha, viram sentir o cheiro do bolo! Daquele bolo! Hum, que a galinha estava lá assando! Até eu tô sentindo o cheiro! O que tu acha que aconteceu, leiturinha? Tudo, eu quis comer do bolo! Isso mesmo! Até eu quero! Eles correram pra comer do bolo! Quando o cheiro, ó! Hum! Saiu todo mundo correndo, criança! Pra comer o bolo! Será que a galinha vai dar desse bolo? É bom que não! Eu não dava não! Tu dava, leiturinha? Eu não! Mas aí, quando eles chegaram... Dona galinha, me dê um pedacinho desse bolo que tá tão cheiroso! Deve tá tão gostoso! Aí, a dona galinha ruiva disse, gente... Vocês lembram que eu chamei vocês pra me ajudar... Muito bem! A plantar... Hum! A colher... Hum! E a fazer esse delicioso bolo! Muito bem! E vocês me ajudaram? Não! Não! Então, agora... O correto era eu fazer o quê, leiturinha? Mandar o bolo pra mim, pra leiturinha! Não dá mais o bolo! Era pra mandar pra leiturinha? É! Não, leiturinha! Tu ajudou! Eu sou criança! Sim, mas tem que ajudar também, né, leiturinha? Eu ia ajudar comigo! Não! Tinha que ajudar a galinha a fazer também, né, crianças? Tá, sim! Não é isso? É verdade! Pronto! Então, criançada, os amigos ficaram muito tristes e eles pediram perdão, leiturinha! Se arrependeram do que tinham feito! Foi mesmo! Isso mesmo! E prometeram a galinha que não ia mais fazer aquilo! Que é muito feio fazer isso! Porque, assim, eu não gosto de comer! Então, se eu gosto de comer, eu tenho que ajudar também no serviço! Exatamente! Não é isso? Exatamente! Ah, e como eles se arrependeram, pediram perdão à galinha! A galinha tinha um coração bondoso! E ela repartiu esse bolo gostoso com todos os seus amigos, leiturinha! Porque ela viu que eles tinham se arrependido de todo o coração! Mas também ela viu que eles aprenderam a lição, né, leiturinha? Exatamente, tia! Isso, porque, criançada, em casa vocês têm que ajudar também, né, leiturinha? É verdade, tia Lê! Tem que ajudar todo mundo em casa! Isso mesmo! Tem que ajudar a mamãe a fazer as coisas em casa, tá, criançada? Não ficar só lá sentado com o telefone! Não, não, não! Tem que ajudar a mamãe a fazer o serviço de casa, certo? Não é isso, leiturinha? Uhum! Isso, criançada! A nossa história está chegando ao fim, tá certo? Mas, leiturinha, vai ter mais, não é isso? Vai ter muitas histórias! Isso! Nós estamos iniciando o ano de 2022! Isso mesmo, criançada! E muita coisa nova, tia Lê! Muita coisa nova, não é isso, leiturinha? Então, criançada, não perde, tá? Vai ter muitas novidades! Ficam todos ligadinhos na TV Educa e Bojuca! Não é, leiturinha? Exatamente, 46.2! Isso mesmo, então, ó! Um beijo no coração de todos vocês, tá, criançada? Com sabor de... Chocolate! Tchau! 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 Tchau!